Uau! Salve, salve, craque Dáscalos! Professor Samu, diretamente da Escola de Atenas, e nesse vídeo vou lançar a braba pra você, vou trazer os principais tópicos cobrados em filosofia, seja no Enem ou seja nos principais vestibulares desse brausiozão de meu Deus aí. Então se liga que aqui o conteúdo é top, você sabe que aqui com Dáscalos nós temos a trilha da sua aprovação, mas antes de eu começar a trazer os principais filósofos, não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal, e se já é inscrito, compartilhe com todo mundo aí da sua paróquia, e compartilhe também com sua vizinha, com todo mundo, com seus colegas, não se esqueça de dar o like, mete a dedada aí no botãozinho de like, pra que esse vídeo possa subir e alcançar mais pessoas ainda. Vamos ajudar o Dáscalos a compartilhar a boa nova da aprovação. Chega de enrolação e vem comigo aqui, que num primeiro momento nós temos aqui na filosofia antiga o destaque pra três caras que costumam aparecer muito, Sócrates, Platão e Aristóteles. Isso mesmo, Sócrates, Platão e Aristóteles. O Sócrates, de certa maneira, você não pode esquecer da ideia dele, de como conhecer a verdade, a maieutica, inclusive tem um vídeo aqui no canal da Asclus, estava em grande, tem dois vídeos, isso mesmo, você pode compartilhar aqui, que vai aparecer um card, tratando a respeito da maieutica socrática. Então, não come mosca e dá um clique também nesse vídeo aqui, pra você se inteirar mais do que Sócrates propôs, certo? Platão, seu discípulo, vem trazer a grande novidade do mundo das ideias, a questão de um idealismo, mas o destaque aqui nesse primeiro momento é para Aristóteles. Aristóteles, sim, o cara de estagira. Você pode pegar no Enem desde 2009, em todas as áreas, ele foi o autor mais citado, mais utilizado nas provas. Então, é quase certo que vai cair Aristóteles de alguma maneira, porque ele é o cara que mais caiu, né, nas edições anteriores do Enem. E Aristóteles, ele vai trazer bastante coisa a respeito da lógica, bastante coisa a respeito das noções que ele tem sobre o ser, sobre a natureza, sobre a ciência, inclusive. Então, ó, fica atento que na filosofia antiga, a nossa dica vai para Sócrates, Platão e também para Aristóteles. Só que não só de filosofia antiga vive o Enem e os demais estibulares. A gente tem também os pensadores do período medieval, da filosofia medieval. E eu destaco aqui os dois principais, os dois grandes expoentes, Agostinho e Tomás de Aquino. Os dois têm algo em comum. Os dois buscam uma síntese entre fé e razão. Sempre pensando que a fé vem primeiro e a razão como uma auxiliar da filosofia. Perdão, uma auxiliar para a teologia. A razão vem auxiliar a fé a compreender, a chegar a Deus, tá? Só que eles têm algumas diferenças. Agostinho, ele é neoplatônico, né? Então ele está lá na Patrística, no comecinho do período medieval. E, por ser neoplatônico, se você já pegou a sacada do Platão lá atrás, possivelmente você vai mandar bem aí ao compreender da teoria do Agostinho. Já o nosso querido Tomás de Aquino, ele está lá no final da Idade Média, e ele, num movimento ali chamado Escolástica, quando as universidades também já começam a aparecer, inclusive, ele é neo-aristotélico. Então, para você compreender bem o pensamento de Tomás de Aquino, é só dar aquela revisada no conteúdo de Aristóteles que você vai, ó, tirar de letra. Tá? Trago também uma outra dica de um trio para a da dura aqui. René Descartes, John Locke, que não é irmão do Thor, e o nosso querido David Hume. Estou falando dos três principais expoentes, talvez os que mais aparecem aí, da teoria do conhecimento, que é uma área da filosofia que busca responder a seguinte questão. Como que nós conhecemos? Qual que é a fonte correta para a gente chegar à verdade? Da onde que vem o saber? Da onde que vem o conhecimento? Então, esses três caras aí, eles vão procurar, cada um a sua maneira, destrinchar, ou como a gente diz aqui em Minas, eles vêm procurar debuiar essa questão da verdade, certo? René Descartes, ele é o pai do racionalismo. Acredita que a razão é a fonte segura para a gente chegar na verdade. Já John Locke e David Hume, eles vão teorizar, eles vão construir, junto com Francis Bacon, inclusive, as bases do empirismo moderno. E o empirismo vai defender que não é razão, é a experiência, é o contato com o mundo que leva ao conhecimento verdadeiro. Então, fica atento que a possibilidade de uma questão sobre teoria do conhecimento, ela é muito grande. Não se esqueça de enfocar. Racionalismo e também, nos caras aqui, do empirismo, ok? E eu trago aqui, por último, por último não, por antepenúltimo, tá? Os caras do pensamento da filosofia política, tá? Trago primeiro o Maquiavel, que inaugura a ciência política moderna com o seu realismo político, e trago o trio do contratualismo, que é o Thomas Hobbes, o John Locke, que eu falei agora há pouco, e também o Jean-Jacques Rousseau. Então, não se esqueça também de dar uma focada, uma enfocada, nos teóricos do contratualismo. Eles costumam aparecer significativamente também nas provas, nos processos eletivos, tá? Contratualismo. Hobbes, Locke e Rousseau, e Maquiavel inaugurando a ciência política moderna. Firmeza? E, pra gente não deixar de falar algo muito importante também, vamos falar de revolução científica. Se você não tá muito por dentro do que que é isso, tem um vídeo que vai aparecer aqui, o card, ó, falando sobre revolução científica, que é um momento da história das humanidades que vai de Nicolau Copérnico até Isaac Newton, certo? Em que vêm novas propostas, novas mudanças, você pode acompanhar o teor dessa revolução nesse vídeo que vai aparecer aí. Só que fica atento, que de acordo com o nosso centro de estatística aqui do Daskalos, tem muita questão caindo sobre a ciência contemporânea. Então, procura saber uma articulação do papel da ciência, procura saber um pouco também da filosofia da ciência, a crítica que tem sobre o método científico. Fica atento, olha que nós estamos lançando o bisu aqui pra você se dar bem nas provas, certinho? E, por último, pra encerrar aqui, vou falar de um grupo, né, dos filósofos contemporâneos, e um que não é, então, não muito contemporâneo aí, mas o tema tem sido muito contemporâneo. Tô trazendo aqui, pra gente fechar esse vídeo, Foucault, né, a relação da microfísica do poder, as estratégias de biopoder, vale a pena você ficar atento com isso. A nossa querida, louvável, salve-salve, a mais valorosa, a única mulher desse vídeo aqui, e que bom que nós já estamos começando a introduzir o pensamento feminino aqui nas discussões sobre o que cai e o que não cai nas provas, tá? Hannah Arendt, que já vem caindo com uma certa frequência nos últimos anos, e o tema dela, o tema que ela propõe é muito atual, sobre a banalidade do mal e sobre a origem dos totalitarismos. Fica atento e salve para a nossa querida Hannah Arendt. E, pra fechar, nós temos o John Rawls, que ele é um teórico liberal, né, portanto, da filosofia política, e ele vai propor uma teoria a respeito de justiça e igualdade, uma espécie de neocontratualismo, dá uma olhada nesse cara também. E, pra fechar, já que a gente está tratando de liberalismo, temos aqui o Adam Smith, né, o pai da teoria liberal do ponto de vista econômico, tá? O liberalismo, o neoliberalismo, tem sido assuntos que estão aparecendo muito aí nas rodas de discussão. Então, vale a pena você beber um pouquinho na fonte desse cara aí, certinho? E, pra fechar, me despeço de você aqui, ó, trazendo uma dica fenomenal. Ó, vai dar certo. Acredita no Dascus que o desempenho vai aparecer, ok? Forte abraço e até o próximo vídeo.